Oi pessoal, paletes são uma opção linda e barata em qualquer tipo de decoração. E falando em jardim então, eles ficam maravilhosos. Se você escolheu esse tipo de material para investir na sua decoração, continua com a gente que vamos dar dicas maravilhosas e o seu jardim vai ficar muito lindo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Até a próxima! Palete é extremamente funcional. Olha só esse piso com palete como fica incrível no jardim. Elegância e simplicidade com certeza definem palete. Veja só como a decoração ficou linda. Pintar o palete é uma boa opção para quem não gosta da cor madeira. Você pode usar e abusar da sua criatividade para decorar seu jardim. Veja como podemos confeccionar vários formatos de suporte diferentes com o palete. Se você não tem espaço para ter um jardim, que tal fazer um jardim organizado dentro de casa mesmo? Com certeza o palete vai te ajudar nessa missão. Olha como essas plantas ficam lindas na parede. Vocês gostaram? Use o palete como caixinhas para guardar objetos ou materiais de jardinagem. Dá muito certo! Olha só! Olha esse modelo que lindo! Pode copiar que tenho certeza que seu jardim vai ficar incrível! Você que gosta de plantas pequenas, olha só essa dica como fica incrível! Simples e bonito são as palavras que com certeza definem essa peça. E aí, vai ficar de fora? Simples e Moroccan! Tenta тонaca com lindas na parede. É muito bem, até lá! Eu sou a Fedora